E esse lanche de mandioca que vai apenas dois ingredientes feito na sanduicheira, fica uma delícia! E aí, você vai fazer na sua casa também? Mas antes de irmos para a receitinha do dia, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, porque o canal aqui está recheado de receitas tops, práticas, super econômicas e eu tenho certeza que vocês irão amar! Então já se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo Também deixe aí no comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje e deixe o seu joinha! E agora, bora lá para o vídeo para vocês aprenderem a fazer essa receita deliciosa aí na casa de vocês também! Aqui comecei amassando a mandioca. Coloquei aproximadamente 200 gramas. Aqui a mandioca já está cozida com um pouquinho de sal. Aproveite e coloque aí nos comentários como você conhece. Mandioca, macaxeira ou aipim? Aqui eu amassei bem amassadinho. Em seguida, na sanduicheira, untei com um pouco de óleo, mas vocês podem untar com azeite, manteiga ou óleo aí da sua preferência. Em seguida, adicionei aproximadamente 40 gramas de queijo mussarela ralado, mas pode ser o fatiado também. Depois, fui colocando por cima a mandioca já amassada e fui espalhando. Em seguida, é só fechar a sanduicheira, ligar e aguardar. Assim que você perceber que o lanche está ficando douradinho por cima, já está pronto. Aqui demorou aproximadamente uns 6 minutinhos, mas vai depender de cada sanduicheira. Aqui já estava o ponto ideal para mim. E fui enrolando. Olha só, gente, que maravilha que fica. Fica bem sequinho por fora e bem macio por dentro. Fica uma delícia. Um super lanche saudável, nutritivo, para você incluir aí no seu dia a dia. Lanchinho da tarde, à noite, qualquer horário cai super bem esse lanche. Coloque aí nos comentários se você vai fazer também. E uma ótima opção também é você colocar recheio da sua preferência. Frango desfiado, carne seca, o que vocês acharem melhor. Espero que vocês tenham gostado e façam aí na sua casa também. Vou ficando por aqui. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho